Como lidar com pessoas difíceis? Como não ser uma pessoa difícil? Rapaz, vocês capricharam nas perguntas de hoje. Ângela, como não ser uma pessoa difícil sendo uma pessoa fácil? Não, calma, vou explicar, olha só. Você gostaria de se ter como amiga? Você gostaria de viver na mesma casa que você? Você gostaria que a pessoa que você escolheu viver tivesse os mesmos comportamentos que você? Pensa os comportamentos que você tem. Pensou? Você escolheria alguém com esses comportamentos pra viver? Pra sair? Pra namorar? Pra qualquer coisa? Pra viajar? Se a resposta foi sim, show. Você tá super no caminho certo. Se a resposta é... Mal ou menos, mal ou menos. Tem algo que você precisa melhorar. Se a resposta foi não, minha amiga. Você precisa mudar os seus comportamentos urgentemente. O bom sabe o que é? Que provavelmente você já sabe aí quais são os comportamentos que você precisa mudar. Alguns você vai jogar fora. Outros você vai adquirir. Tá? E nós não somos os nossos comportamentos. Se você me mandou essa pergunta, é porque eu tenho certeza que dentro de você existe a minha melhor versão. O que eu chamo de minha melhor versão. Uau! Você precisa trazer a sua uauzice à tona. Tá? Desafio de hoje. Seja uau nos seus comportamentos. Hashtag desafio uau lançado hoje aqui.